Então pessoal, vamos falar um pouco do maior traidor da direita, o Flávio Bolsonaro? Pois é, mas antes disso pessoal, eu peço desculpa pela qualidade do vídeo, prometendo a vocês que a qualidade do vídeo vai ser muito boa futuramente, mas também precisamos da vossa ajuda, você pode com um clique ajudar esse canal, basta se inscrever e se tornar um dos nossos inscritos e aí nós teremos força gigante para defender a nossa nação, esse canal trabalha com objetivo comum, comum a todos, ter um país decente para os nossos futuros filhos e netos. Então pessoal, Flávio Bolsonaro é uma vergonha, mas eu agradeço o Rio de Janeiro, o pessoal do Rio de Janeiro que não votou nesse camarada para prefeito, imagina se esse cara tivesse ganhado para prefeito no Rio de Janeiro, a vergonha seria maior. E o Rio de Janeiro que já tem tantos canalhas que entraram lá e envergonharam a cidade do Rio de Janeiro, também os municípios, que o Flávio Bolsonaro colocaria o povo em choque, porque é o cara que defendia a ética. Com uma família tão maravilhosa, o pai que é um herói, os livros vão escrever sobre Bolsonaro como um grande herói nacional, um dos maiores até agora visto, se não se corromper, que ele não é de se corromper, a gente já percebeu em 30 anos isso. O seu irmão, o Eduardo Bolsonaro, o outro irmão, também Carlos Bolsonaro, um herói, um grande homem que o Brasil precisa dele, aí nasce uma ovelha negra, né? Que é o Flávio Bolsonaro. Será que ele não tem vergonha de olhar para os irmãos, para o pai e dizer, poxa, eu poderia ser igual a eles, mas sou um canalha? Não é, Flávio? Vergonha, né, rapaz? Os eleitores confiaram em você, você ganhou com o nome do seu pai, o bom nome do seu pai, com o slogan que seu pai usava, a ética e a verdade, e aí você faz o que você está fazendo. Rio de Janeiro deu sorte, porque se você estivesse fazendo no Rio de Janeiro, o que você está fazendo no Senado hoje seria terrível. Um covarde, né, que ganhou com o slogan de defender o Brasil da corrupção, está junto com o PT, pessoal votando pautas bombas contra o Brasil e contra o povo brasileiro, não é? E defendendo uma instituição que é a vergonha nacional, não é? E por isso nós pedimos todos os dias aqui que se instaure o verdadeiro supremo, o supremo tribunal militar, que fez um bom trabalho nos anos 70, que levou o Brasil a ser a sexta potência do mundo. É isso que nós queremos. Canalhas que passam a mão em político, pessoas que morrem na fila para ter um processo julgado, né, e outros com duas horas é resolvido, na maioria corruptos, bandidos, marginais que roubaram a merenda das crianças do Nordeste, que desviaram emendas, desviaram recursos para a saúde e levaram esse dinheiro para Cuba, Venezuela e para paraísos fiscais. Esses aí têm prioridade na suprema vergonha brasileira, que é o STF, está certo? Isso é uma vergonha, é podre esse sistema, tá? E ainda quer perseguir o pessoal que fala que isso é uma vergonha. Eu digo é uma vergonha, se não empreender, fazer o quê, não é? Mas eu não concordo com a atitude que esse Supremo Tribunal Federal tem tomado, comendo do bom e do melhor, enquanto nós sobrevivem com migalha, passa fome às vezes, não é? Num país desigual como o Brasil, nós temos uma Suprema Corte que é alimentada com leite e mel, às nossas custas, o meu suor, é uma vergonha, tá? E aí vem um infame de um cara que ganhou a eleição para defender o povo brasileiro, o sofrido povo brasileiro como eu, que às vezes não tem nem o que comer. O cara vai defender a Suprema Corte, né? A Suprema Vergonha. Então, pessoal, é isso, minha indignação, né? É terrível, me desculpa, mas tem hora que não dá, tá? É, e aí o cara vai no texto salívio da entrevista, que é uma coisa assim de dar nojo, você ouvir aquilo lá, eu fiquei 5 minutos, já deu vontade de ir ao banheiro, vomitar, né? Infelizmente não dá, é pura vergonha, o cara defendendo o indefensável. Ô Flávio Bolsonaro, pede pra sair, criatura, pede pra sair, não deu certo, né? Procura outra profissão, né? Essa aí não dá. Nós já temos gente demais lá no Senado, canalha, ladrões, já temos muita gente. Sai disso aí, que a vergonha vai ser menor. Você ainda tem 4 anos à frente, imagina se tu começar a fazer merda agora, daqui 4 anos ninguém vai aguentar mais o cheiro, camarada. Sai disso aí e tu vai prejudicar nosso herói, tu vai prejudicar Bolsonaro, tu vai prejudicar seus dois irmãos. Pede pra sair, pede pra sair, tá bom? Ó pessoal, eu vou parar por aqui porque a indignação é grande e eu não quero me complicar, tá certo pessoal? Mas assim, é terrível como o nosso país vive, né? Você aposta num sistema e aí o cara entra lá e parece que ele sofre um derrame cerebral, depois ele muda tudo. E o caminho que ele toma é sempre o caminho da corrupção. Poxa, nós temos 11 ministros do Supremo e você vê de vez em quando coisas lá que você fica... Por que? Os caras ganham tão bem, têm uma vida tão boa, por que não fazem o serviço o qual nós pagamos por isso fazerem? Aí tu tem lá 500, sei lá, 600 deputados, deputados e senadores, são bem pagos, os caras têm uma oldomia que eu nunca tive na vida e eu acho que vou morrer se o eterno não me abençoar, né? E os caras vão lá fazer tanta coisa ruim, se venderem por banana, né? Trocarem sua conduta, seu futuro por micharias e aí a polícia vem prender um cara ladrão de galinha. É terrível, né? Pessoal, uma ótima tarde a todos, compartilhe se possível esse vídeo, tá? E muito obrigado e desculpa a minha indignação. É terrível. É... dá vontade aqui de sair correndo, né? Se inscreva neste canal e nos ajude a continuarmos defendendo a nossa pátria amada, Brasil. Se inscreva neste canal e compartilhe. E muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou do vídeo, por favor, por gentileza, assine este canal, tá? E compartilhe com seus amigos na sua rede social. Eu sou Luiz Alexandre e fico por aqui deixando um abraço a todos.